Olá, tudo bem? Hoje eu venho aqui, ó, com esse modelo que você pode fazer com qualquer linha, qualquer tamanho, tanto pra tapete, caminho de mesa, o que você quiser e você pode estar criando, né? Coloquei uma florzinha aqui pra dar um charme, mas você pode deixar sem, pode trabalhar várias cores, pode trabalhar sem o bico. Nessa aqui, eu já tenho essa peça aqui no canal, mas eu venho hoje pra dar dica como você pode fazer ela maior ou menor. Ou se a linha é fina e você quer trabalhar mais voltas, né? Pra você calcular tudo certinho. E se você quer a largura maior também, né? Você vai poder trabalhar da maneira que você quiser usando esse modelo, tá bom? Então, vai até o fim, veja todas as dicas, passo a passo, qualquer coisa volte. Se você gostou, já curte, deixa no seu joinha aí, se inscreva no canal, clica no sininho de notificações pra tá recebendo todas as dicas, todas as aulas. E entra no canal, porque tem muitas aulas que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Todos os detalhes de material e medida, aqui na descrição do vídeo, abaixo. Vou iniciar aqui, ó, com agulha 3.5, né? E com barbante número 6. Você pode tá fazendo, vamos lá passo a passo, mostro pra você como você fazer com qualquer linha e também qualquer tamanho, tá bom? Vou fazer aqui, ó, essa voltinha, dou a volta aqui, ó. Assim, você vira, fica esse ezinho aqui. É o anel mágico. Aí, você vem lá de fora, onde vem o novelo, e puxa pra dentro. Aqui, vamos dar início nesse anel mágico. Vamos subir aqui, ó, três correntinhas. Vamos fazer dois pontos altos. Vamos fazer três correntinhas e três pontos altos. Vamos fazer essa repetição por quatro vezes, que vai formar o nosso, nossa base, o quadradinho inicial, que vamos trabalhar circular dentro dele, né? Eu vou mostrar como que é o início, aí você vai poder repetir várias vezes, ó. O anelzinho é pra ajustar. Faço uma, duas, três correntinhas, três pontos altos. Fiz três pontos altos, já tem três, ó, quadradinho, são quatro. Separado por três correntinhas. Três pontos altos. Esse é o básico, né? Pra quem é iniciante, só que um, dois, três. Por isso, eu vou mostrar desde o início. Aí, eu vou ajustar aqui, ó, pra encontrar bem apertadinho, pra ficar quadradinho. Bem aqui em cima, na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Ó, ficando quadradinho. Todas as voltas vão iniciar da mesma maneira, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês. Sempre eu ando para o espaço, sempre eu vou tá terminando aqui, e eu tenho que começar aqui no espaço. Então, o quê? Eu ando, ó, na abinha de trás. É o jeito que eu trabalho, é assim. Vou mostrar depois, pronto, pra você como é que fica. Baixíssimo aqui. Eu vou andar baixíssimo, assim, ó, com a abinha de trás. Chego aqui, já vou subir aqui as minhas três correntinhas. Então, em todos os cantinhos, vão ser esse lequezinho aqui, ó. Que é subir três correntinhas, dois pontos altos... Três correntinhas, e no mesmo, três pontos altos. Todos os cantos, você vai fazer isso. Que é três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Em todos os cantos de todas as voltas. Ó. Aí, eu dou a volta, vou fazer essa repetição nas outras três, nos três cantos. Ó, todos os cantinhos iguais. Sempre que eu chego aqui na terceira correntinha, eu vou encerrar com ponto baixíssimo. As voltas que você vai dar, pode ser a quantidade. Porque se a linha é fininha, pra você, vai ter que fazer mais voltas. A grossa, não. Ó, como eu já mostrei, venho com baixíssimo aqui, ó, na abinha de trás. Olha lá como não parece, ó, que você andou assim. E no cantinho, você chegou aqui, ó. Sobe. E faz de novo. Né? Três pontos altos. Sempre esse cantinho vai ser dessa maneira. As três correntinhas e os três pontos altos, tá? Todos os cantos, todas as voltas, você encerra com ponto baixíssimo e inicia, como eu já mostrei aqui. E quando você chega nesses espaços aqui, todos os espaços vão ser três pontos altos. Ó. Três pontos altos. E aí, no leque, de novo no cantinho, os três pontos altos. Então, sempre vai ser assim, né? Porque na próxima vai ser o leque aqui, três pontos altos, três pontos altos. Que aí, vai ser crescente e fica o tamanho que você quiser. Ó, dei todas as voltas, olha o meu quadrado. É, contando já com a primeira aqui, ó. Que a gente começou com os quatro quadradinhos. Eu andei aqui, é, doze voltas, né? Doze fileiras. Com o fio seis, deu quarenta centímetros. Na fita métrica, você consegue fazer o tamanho. Esse aqui, que é o, né, a medida do quadrado, é a largura da sua peça. O meu vai ficar quarenta centímetros. Você que é bem mais largo, cinquenta, sessenta, independente que você seja, é o tamanho do quadrado. É o tamanho que ele vai andar toda a largura dele. O comprimento, você vai andar as camadas, né? Mas, a largura é o tamanho que vai ficar o quadrado inicial. Aí, fica, tá bom? Aí, eu fiz aqui todas as voltas. No meu, deu doze. Agora, eu vou mostrar as camadas. Vou dar toda a dica, tá bom? Eu fiz aqui, ó, duas camadinhas pra dar toda a dica pra vocês. Quanto você descer aqui e começar mais baixo, mais grosso vai ficar aqui a camada. Ó, cheguei aqui, né, ó, deixei também os três espacinhos aqui e vou voltar pra trás. Ó, vou voltar. Quando eu chego aqui, que tem o quadradinho, eu faço uma, duas, três correntinhas e venho no espaço aqui, ó. E vou. Eu não falei no começo, mas o que acontece, ó. O quadrado, pra você ter ideia de como vai alcançar pra ficar retinho, aqui, eu fiz doze, né? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, se você fez doze também, você vai fazer a metade de fileiras aqui. Se você fez, é, tipo, é, quatorze, você vai fazer sete fileiras aqui. Aí, você vai conseguir o tamanho certo. Aqui, eu fiz seis fileiras, seis fileiras. Porque aqui eu trabalhei doze. Então, sempre a metade do quadrado inicial é o que eu trabalho nas laterais. Aí, eu vou seguir aqui, ó, na segunda. E vou seguindo aqui, tá? Vou de novo, ó lá, ó, como eu fiz o leque. O alto pra trás é a mesma coisa, leque dentro de leque. Ó, eu voltei aqui com a segunda, só pra mostrar pra vocês quando você chega aqui, que é quadradinho, ó. Fiz aqui no espaço, três pontos altos. Você vem aqui na terceira correntinha aqui, ó, e faz um ponto alto aqui, ó. Pra ficar, né, certinho. Porque tem que ficar, né? Um quadradinho e um espaço. Pra voltar aqui, eu subo só duas e coloco dois pontos altos aqui dentro. Porque os dois, as duas correntinhas que eu subi, já é um ponto alto, ó. Aí, fica a sequência certa, ó. Quadradinho cheio, vazio, cheio. E sigo, é, pondo três pontos altos dentro de cada espaço. E lá no bico, é, leque dentro de leque, ok? E assim, eu vou trabalhar como no meu. Eu tenho que trabalhar seis, são seis fileiras, ó. Eu já fiz, né, já tô aqui na terceira. Mais três, no total de seis, eu vou trabalhar aqui. Ó, voltei aqui, fiz as seis fileiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Porque é metade da quantidade que eu fiz aqui, que eu já te falei, hein? E aqui, ó. Aqui, eu deixei aqui, né? Um, dois, três. Pulei três espaços e comecei no quarto. E aí, o que que eu faço agora? Eu vou contar aqui, ó. Um, contando com a beiradinha. Um, dois, três. No quarto, eu vou começar a outra camada, tá bom? Então, vai lá que você fez lá o seu e você pulou nunca contando aqui, ó. Deixa esse aqui pra lá, a pontinha. Você deixou dois, deixou dois. Então, aqui você vai deixar dois também e vai começar aqui, entendeu? Então, essa é a regrinha, muito importante pra você começar todas as camadas. Então, deixou aqui. Eu deixei três. Então, aqui também, eu contando com a beiradinha. Um, dois, três. Sempre a mesma quantidade. E aí, eu começo aqui, ó. Aprendi e vou andar normal, do mesmo jeito. Seis camadas. Vou subir três correntinhas aqui. Fazer, né? Os dois pontos altos, porque eu vou trabalhar três pontos altos em cada espaço. Lá no bico, né? Onde é o bico que a gente trabalha leque dentro de leque. Vamos da mesma maneira, ó. E assim, eu vou seguir. Agora, eu vou trabalhar como eu trabalhei seis. Vou trabalhar seis aqui. Ó, aqui eu sempre vou trabalhar, né? Dentro, sempre chegando aqui, três pontos altos. Três correntinhas, três pontos altos. Deixa eu mostrar aqui desse lado aqui pra você ver certinho, ó. Ó. Tirando esse, eu pulei três espaços. Aí, eu fiz o vinho. Aí, ó. Deixei três espaços. E comecei o cru. Aqui no cru, eu vou deixar um, dois, três. E aqui, também, vou começar fazendo seis fileiras. Tá bom? Se, por acaso, o seu aqui começa fechado, ó. Faz de conta que aqui, o seu vai terminar fechado. Então, aqui, você vai contar do mesmo jeito também. O que você deixou pra trás aqui, é o que você vai deixar aqui nessa aqui. Isso vai fazer com que essas pontas, elas fiquem, ó, retas. Retinhas. Nem aqui maior. Você pode, se você fizer maior, né? Tem uns modelos que esse fica menor. Aí, você pode engrossar esse aqui e fica maior. Também tem. Você pode estar trabalhando assim, tá? Eu vou trabalhar todo o comprimento desejado que eu preciso aqui pra voltar prontinho. Ó. Andei aqui, né? Eu fiz dois no vinho e dois no cru. Só que o comprimento, você trabalha a quantidade que você quiser, tá bom? E aqui no centro, você pode estar trabalhando aqui, né? De início, né? Colocar, como eu já falei, né? Quatro flores, fazer um quadrado de flores. Ou aplicar qualquer tipo de flor aqui. Aqui, você pode deixar ele assim, tá? Faz todo o acabamento, ó. Porque o acabamento fica bonitinho. Você não quiser fazer bico, ó. O acabamento fica bonitinho, ó. Também não tem necessidade. Mas, se você quiser, eu vou dar uma dica de um bico bem prático aqui também, ó. Prendi aqui. Eu venho aqui, vou subir três correntinhas. E dois pontos altos aqui nesse espaço. Ó. Eu faço bem larguinho, tá? Deixa bem larguinho, porque ele vai ficar tombadinho, ó. Vou pro próximo espaço. Você anda todo ele assim, ó. Até no picô. Tanto aqui, tanto no bico. Você vai fazer, ó. Dessa maneira. Subindo três pontos altos. E mais... Desculpa. Subindo três correntinhas e mais dois pontos altos pra ficar os três, ó. Bem soltinho o ponto. Pra não ficar apertado, né? O bico. Ó. Aqui. Você pode... Se você achar que ficou apertado, são três. Você pode pôr até quatro pontos altos pra ficar mais cheinho. Aí, eu vou para o próximo com ponto baixo. Subo três correntinhas e mais dois pontos altos. E assim, ó. Eu trabalho toda a volta. Ó. Nesse cantinho aqui, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, ó. Aqui, né, ó. Onde nesse cantinho aqui embaixo. Você faz um ponto baixo só aqui, ó. Eu fiz nos espaços e um ponto baixo, ó. E aí, eu já vou pro próximo espaço aqui com um ponto baixo, ó. Pra subir as três correntinhas, ó. E vou seguir da mesma maneira aí que eu já mostrei, ó. Pode pôr quatro pontos altos se você achar que tá muito apertado, ó. E vou para o próximo espaço. E assim, eu vou fazer em todos os espaços, né? O ponto baixo, três correntinhas e dois pontos altos. Faço aqui, faço aqui. Só não encontrei aqui o ponto baixo. Olha como vai ficando, ó. Fica bem bonitinho também. Lembrando, você trabalhe esse bico do lado direito. Tá, ó. Do lado direito do trabalho, né? Que é aqui que você vai conseguir ver isso. Terminei aqui. Se você já gostou, já deixa o seu joinha. Todos os detalhes aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. Não se esquecendo, clica no joinha, se inscreva no canal e entra que tem muitas outras peças no canal passo a passo que eu tenho certeza que você vai gostar.